Olá, meus amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um app da sua playlist favorita aqui desse canal. Hoje, na verdade, pra ser um pouco diferente, eu resolvi trazer pra vocês um conteúdo bem diferenciado. Há muito tempo atrás eu trouxe no canal um vídeo reagindo a uma página muito boa de Dragon Ball, o vídeo esse que o tio Ri também editou. Hoje, então, eu decidi trazer a parte 2 desse mesmo vídeo, só que, claro, chamando aqui o meu queridíssimo pagodeiro para participar do vídeo. Que, inclusive, já está aqui na caos. Estou mutado pra ele não ouvir enquanto eu falo mal sobre ele. Eu pretendo trazer aqui no canal mais vídeos como esse, sim, vídeos diferentinhos de reacts reagindo a alguma coisa estranha ou engraçada ou pior dos mundos, que é o que vai acontecer aqui nesse vídeo. Não se esqueça que é importante, se inscreve no canal e esse vídeo é o que vai dar trabalho pra fazer, porque eu sou a pior pessoa do mundo pra fazer reacts. Eu não sei reajar direito, mas o tio Ri é dito e deixa bonzinho aí e bota fé em você, meu consagrado. Não vai dar não. Muito bem, Luquinho, o senhor está pronto para começarmos o nosso sofrimento aqui nesse vídeo? Meu querido, eu nasci pronto, cara. Pode mandar bala. Olha, eu quero te avisar que o que a gente vai ver aqui agora é um conteúdo nocivo à maioria dos seres humanos, então prossiga com cautela. E mais, tu já viu algo dessa página aqui? Tu já chegou a ver algo parecido com isso? Eu convivo com Dragon Ball há muito tempo, cara, então eu já vi muita coisa pesada, sabe? Eu já vi muito filho bastardo do Goku com avados, sabe? Eu vi muita coisa triste. É, os caras adoram colocar uma mulher peituda no meio, sabe? Desenhozinho, desenhozinho. Vamos começar, vai. Mano, é legal que, tipo, tu vai ver aqui que o Gohan sempre aparece com o cabelo branco em algum momento e vira o vilão, sabe? Ou o Gohan Calvo, afinal, meus amigos. Ou o Gohan Calvo. Estamos aqui, então, na página Todo Dia, uma thumb retardada de Dragon Ball, uma das páginas que eu mais recomendo vocês seguirem aqui no Facebook, porque o conteúdo, ó, é um primo. Vamos começar aí, tô aqui já com essa primeira imagem aqui, Luquinha. Análise. Bom, a gente pode ver que o Vegeta, ele tá interessado. Caraca, que bundão do Goku. Mano, o Goku tá tão rabudo quanto a Vados ali. É sempre a Vados, é sempre ela. Tá na direita, tá na direita. Treinamento especial. Tá aqui, ó, treinamento especial. Treinamento especial. Aula de abraço. O Vegeta tá tipo, isso, Kakaroto, faça mais disso. Estou gostando de ver. O pessoal tá gostando de colocar o Vegeta Ultra Ego em toda e qualquer imagem. Vamos continuar aqui, então, na Droid 21. Antroto, mano, sempre tem que dar o Android 21. O destino maldito da Android 21. Creepy pasta. E olha só essa thumb, né, mano? Cara, por que que eles metem o louco e botam o Goku pegando o universo inteiro, cara? Mano, a tetamina é tão grande que olha só isso aqui, viu? É que tá, existe alguma mulher no mundo que tem uma coxa desse tamanho, cara? A coxa é a maior que a cabeça do cara, velho. Padrão, eu vou solar o senhor. Goku base. Tá, vamos ver aqui outra coisa. Mano, fazia tempo que eu não vi essa página, tem muita coisa boa aqui, mano. Muita coisa boa. Goku recupera suas memórias, porém, Goku das sombras já aparece pra derrotar o Wii. Tipo assim, de onde foi que surgiu o Goku das sombras? É só um Goku preto. Mano, seria tipo assim. Ah, Goku relembra seu pai e sua mãe, porém, tal pai pai volta. Goku, o caso é grave. Muito grave, Bill. Muito grave. Gravíssimo. Vai ter que amputar. Louquinha, traduza pra nós película. O que seria uma película? Filme. É filme? É filme de duas horas. É filme de 2023. Goku traicionado, né? Mano, isso aqui virou um meme tão grande lá fora que os caras estão fazendo até 20Ks com esse título aqui. Goku traicionado. Traicionado e o quê? Coisa aqui? Seria trancado alguma coisa assim, né? Ó, Goku traído e preso na sala do tempo. Ah, tem teorias, né? Teorias era um bom super. Aí tem aqui o Goku super traicionado, né? Super traicionado. O que eu acho engraçado é que, tipo, vamos imaginar essa cena aí. Mostra a tumba anterior. Ó, tem essa cena inteira. O Goku tá com o cabelo do Super Saiyan 4. O Daishinkan tá bombadíssimo porque o Daishinkan, ele vai, em algum momento, ficar gigante com uma forma mega bombada, igual o Gaelic Jr. Enquanto isso, a Angela tá lá de biquíni olhando tudo. Isso, homem. Luta enquanto eu assisto tudo. Isso aí, ó. Goku, o filho de Frieza. E é isso. A pergunta é por quê, tá ligado? Por quê? Vai mentir na casa do cara. Eu nunca concordei tanto com o Broly. É muito bom, cara. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Goku, filho de Frieza. Filme completo 2022. Teorias do Aguabó. Caralho. Mano, assim, o que me deixa mais surpreso é o seguinte. Como os caras fazem uma hora disso aqui. Uma hora e cinco minutos disso aqui. Como? Não, o que me deixa bolado é tu saber que, tipo, o Frieza, tipo, o Bardock é corno do Frieza. É, real. É real. Esse que é o foda. Esse que é o foda. O cara vai lá defender o planeta. Ah, eu vou salvar meu planeta e cacarota. Quando você vê, o Frieza traiu. Isso explica o cabelo roxo, né? O Frieza também é roxo. Aí, ó. Detalhes, cara. Os detalhes. Os detalhes é o que vem da história. Mano. Esses pequenos detalhes que definem tudo. Goku e Goten traídos e trancados na habitação do tempo. Filme completo. Mano, três horas. Bills e Wills em GT. Confirmado. Akira Toriyama confirmou. Está confirmado. Aí, tipo, uma setinha aqui na mão e uma setinha na pedra. Por que tem uma seta na pedra? Meu Deus do céu, mano. Que coisa horrorosa. Ah, meu pai. Aí, ó. Android 35. Qual seria o seu poder? Meu Deus do céu. Peraí, isso aqui é do Orgulho Sayadinha? É sério isso aqui é do Orgulho Sayadinha? É. É porque, tipo, no anime, eles cogitaram fazer a fusão, sabe? Pra realmente fazer. Tipo, não teve a Kefla? A Kefla se fundiu. Ah, sim. Aí falaram assim, pô, bora liberar a fusão também. Só que daí eles falaram assim, pô, se botar alguém pra se fundir, se ele perder, a gente perde dois. É. Então não se funda não, por favor, vai. Mas assim, tecnicamente, fundir é bom porque a fusão é mais forte do que os dois lutando ao mesmo tempo, entendeu? Aí tem esse detalhe também. Muito bem. Goku e Zeno traídos e trancados. Mano, tá todo mundo sendo traídos e trancado na sala do tempo. E tem a cabeça do Vedita pintando aqui, ó. Sabe o que parece? Isso aí parece um talk show. Um talk show. Parece talk show, sabe? Do nada, tipo... Ah, o convidado de hoje é o Zeno Samarro, oixo gigante bombado. Cara, isso aí é um programa do Jô Soares, aleatório de entrevista, que parece. Aí tem o Zenku aqui. Isso aqui é claramente o Zenku e o Super Saiyajin 5. Aí tem os deuses lá que são os espectadores que estão assistindo. O Vedita ali é tipo o xaropinho. Já falou pra pensar que o Super Saiyajin 5 é, na verdade, o Super Saiyajin 4 com bigate ativo? Pensa em isso. Pensa em isso. Cabelo do Super Saiyajin 3. Exatamente, exato. Mano, o que é isso aqui, velho? Essa parece horrível. Essa parece horrível. Goku renasce com todos, o quê? Com todas as suas memórias e poderes, né? Todas as suas memórias e poderes, né? Meu Deus do céu, mas... E aí, qual é dessas asas aí, mano? Ou assim, imagina que é muito boa, cara. Mano, esse Goku, ele tá com aquelas asas do encerramento que nunca apareceu no anime. Goku traicionado de novo, né? E cai no mundo de Naruto. Todo mundo trae esse cara, meu Deus. Aí tem a Inu aqui do nada. Aí o Goku segurando a Caulifla. O cara não dá pra entender esses caras, mas isso é muito bom. Mano, né? Muita droga, cara. Um sinal de respeito. Um sinal de respeito e irei lhe responder com todo o meu poder total. A comédia perfeita. Eu tenho que fazer uma figurinha de WhatsApp com isso aqui, mano. Vou mandar lá no grupo dos inscritos. Vou até salvar isso aqui, ó. Goku traído e mais uma vez trancado na sala do tempo. Mano, aquele é o Toche Humana. Mano, por que a Buma tá com uma calcinha muito pequena? Mano, meu Deus do céu. Goku, o portador do Osaru Sagrado. Capítulo 1. Mano, olha esse Osaru, mano. Ele é um Osaru pequeno, inclusive. O Ouija é muito grande. Mano, é porque esse aqui, na verdade, é o lobisomem-pidão. Então, aqui, tu não tem a ligar. Esse aqui é o lobisomem-pidão. Eu acho muito paia quando eles tentam, no caso, botar o Osaru com instinto superior. Porque não faz sentido. Porque como é que você vai desviar do troço no gigante? Boa. Esse é um bom detalhe. Meu Deus do céu. Goku repena como engravidou. Puta, que pariu. Mas que porra é essa, mano? Mas, tipo, por que você tem que dar detalhes, sabe? Ah, eu vou contar pra vocês. Hoje é a história de como eu engravidei a Vados. Sentem agora e ouçam a minha história. E tá aqui o filho. E esse aqui é o filho. Perfeito. Uma das melhores fanartes já feitas. E tem uma foto da Titi aqui, por algum motivo. Mano, os detalhes. São as cinzas. As cinzas da Titi. Nossa, Luquinha. Mano. Mano, olha a cara da Vados de safada. Ela matou a Titi. Mano, isso foi muito longe, Luquinha. Muito longe, muito longe. Mano, por que que tudo em árabe é engraçado? Mano, qualquer coisa em árabe é engraçado. Tipo, não importa. Tá em árabe, engraçado. Tipo, tu já tá feito o humor. O humor já foi feito. Ah, foda-se. Tá em árabe. Beleza. Meu Deus, o Goku é meu. Goku conhece a Moshi. Ele se assusta ao ver uma linda mulher saia, Jin. Tá. Por que que... Tá, ok. Isso aqui. Traicionado. Mano, eu tô que nem aquele pilaço ali, cara. Eu tô que nem aquele pilaço ali. Infelizmente, o tempo acabou, Goku. Eu quero figurinha disso aí, Marlon. Manda pra mim depois. Eu gostei. Cara, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquela lista. Peça na agência de Dragon Ball na vida real. Não tem o que fazer. Mano, eu gostei. Nossa. Se é safado, eu queria salvar o Goku. Ela acabou de matar, cara. Quebrou o pescoço. Cara, se eu ver mais uma thumb sendo traicionado, eu vou explodir. Eu vou entrar em combustão espontânea, cara. Por que que teoria de Dragon Ball é tudo traição, cara? Por que que é tudo traição, cara? A questão de socialismo é muito forte, nossa. Nem na Globo você vê tanta traição assim, cara. O tufão tá mais limpo do que essa Tite. Película completa. E é claro que Goku e Goten foram traídos e trancados na habitação do tempo, na sala do tempo, mais uma vez, né? Um dia normal, cara. Cara, tu já viu aquela? Que é tipo... Eu vi ver o Goku traicionado. Eu vou salvar. Tá ligado o Ui de cabelo preto? Sim, sim. Tô ligado, tô ligado. Tipo, o Ui desativa o instinto superior e milagrosamente ele fica mais forte. Dá licença aqui que eu vou desativar o instinto superior, por favor. Ameaça, meu Deus do céu, mano. O que é isso? Como é isso aqui? O que... Não entendi, não consigo. O que teria acontecido se Califla... Essa parte nasce por Goku e Kei por Vegeta. Tá, aí tem uma arte delas treinando e o Vegeta e o Goku... Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos pular isso. Mano, a teta da menina parece dois cocos assim amarrados no corpo, tá ligado? Nunca tomará meu lugar, maldito. Do nada. Mas esse ar que ele inventa cada bosta. Ah, não dá, mano. Não dá, não dá, não. Querido palhaço, deixa eu ver, querido palhaço. Padre, detenha, por favor. Exorcisa, por favor. Tá bom, louquinha. Mano, é o mesmo template. É o mesmo template. Pior que é realmente, ó. É o mesmo PNG ali, meu Deus do céu. Você é Marluquinha, Marluquinha, você já viu essa cena? Cenas que foram banidas em Dragon Ball. Cara, dá um close no Goku, se eu for mostrar isso aí, tem que ter um close na cara dele, cara, tá perfeito. Mano, mano, que a pessoa que desenhou isso aqui merece ser preso, de verdade. Que Goku horrível. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. Ah, tá, tá, mas vamos ver aqui a próxima. Isso aqui, Goku e Bills. Agora é Goku e Bills traídos, né, pelos deuses e trancados mais uma vez. Aonde? Na sala do tempo, porque não tem outro lugar pra trancar esse povo. Tem que trair e trancar todo mundo no mesmo lugar. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui tá muito apelativo, puta que pariu, mano. Mano, é vados, é traição, é sala do tempo. Tem alguma coisa que vocês não podem mudar um pouco. Nunca mais ou se voltaram ao meu universo, adeus Jim. Cara, esses outros deuses da destruição que não seja o Bills e o irmão dele, pra mim, são tão figurantes. Mano, olha o design desse cara, velho. O cara é um peixe. Não, o deus raposo é legal. O deus raposo é legal? O deus raposo é legal. Tu já viu aquela teoria que dizia... Sobe, sobe, sobe. É sério que pensei a rotar bem com a escopeta. Creio que é forte, mas é burro como todos. Uma escopeta. Ei, tu já viu aquela teoria que diz que o Bills, na verdade, o deus da destruição mais fraco de todos, que ele até dá pra aquele rato imundo? Não, nunca vi. Pera aí, bota naquela na direita que tem um brulho. Goku e brulho, traídos e trocados. Rapaz, eu não aguento mais isso aqui, mano. Eu não aguento mais isso aqui, não. Rapaziada. Não, não, isso aqui já deu, Luquinha, já deu. Mano, pra mim já deu isso aqui. Já temos conteúdo bastante, meus amigos. Deixa o like, se inscreve no canal. E o canal do Luquinha vai estar aqui abaixo na descrição. Luquinha, você tem o último recado para dar aqui pro povo? Cara, pelo bem do universo, não usem drogas, cara. Porque esse povo aqui que fez isso aqui usou muito. E não fez bem, cara. Não fez bem. Parem, por favor. Parem. Isso daqui faz muito mais mal do que mods desbalanceados. Dito isso... É igual o Itebilu dizia, busquem comercimento. Adeus. Adeus, amigos.